Olá, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Dandara Maria. Bom, eu sou produtora cultural e também diretora e idealizadora da revista Acuenda, que é um projeto sociocultural e socioambiental que trabalha pela emancipação de pessoas LGBTs, de pessoas indígenas, de pessoas pretas, periféricas, PCDs, dos territórios periféricos de São Paulo. E hoje eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês. O Acuenda Festival de Moda e Arte é uma experiência de moda decolonial, disruptiva e transversal. Com desfile performático e, sobretudo, com ocupação de pessoas pretas, de pessoas indígenas, de pessoas LGBTs, PCDs e periféricas. O evento vai acontecer dia 15, das 2 às 8 horas, separado em 4 segmentos, sendo eles uma exposição, expositores com marcas autorais e brechós que trabalham a partir do reuso, uma palestra falando sobre a difusão e como a gente difunde a moda a partir de um olhar decolonial e transversal. E um desfile onde a gente vai fazer o fechamento e a formação de todos os alunos que participaram do circuito de moda, de dois meses que a gente implementou no Centro Cultural do Grajaú. Falando aí a partir da transmutação texto e de tudo que a gente acredita enquanto possibilidade de engrandecer e também alterar de forma global essa idealização de consumo exacerbado da sociedade em questão ao texto, em questão à textualidade, inventando de forma positiva o clima, o meio ambiente. E aí fica esse convite. E aí